Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até superestar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Eu posso ter que 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 ter ter que 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 ter ter que ter que ter que ter ter que 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 ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter ter O que é isso?